Poucos nomes causam tantos debates entre exaltações e contestações do que Zumbi dos Palmares. Isso não chega a espantar, afinal trata-se do personagem negro mais famoso da nossa história. E neste episódio falaremos um pouco sobre essas múltiplas opiniões. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris A ideia mais aceita é que Zumbi dos Palmares tenha nascido em 1655. No entanto, não existe nenhuma prova documental desta fase da sua vida. E aí é que surge um grande problema. Como não existem provas, não existem fatos relacionados a isso, começam a surgir diversas teorias, tanto para diminuir a importância de Zumbi dos Palmares como também para praticamente embranquecê-lo. Como, por exemplo, que ele havia nascido livre e que teve aulas de português e latim. Essa ideia não existe nenhuma prova, nenhum indício de que seja verdade, mas serve para mostrar o racismo da época na qual basicamente deixa claro que um africano, um negro com raízes africanas, não teria condições de ser tão marcantes como Zumbi dos Palmares. Ele teria que ter tido uma infância quase que portuguesa, uma infância quase que branca europeia. Outra polêmica é que Zumbi dos Palmares havia tido escravos. Por mais que essa ideia possa ser levantada, baseada em outras questões, outros personagens, outras histórias, também não existe nenhum registro de que Zumbi dos Palmares tenha tido escravo. E por mais que essa possibilidade tenha existido, levantar essa tese tem como único objetivo diminuir a importância de Zumbi dos Palmares. Afinal, a questão em torno dele não trata-se de ser um líder perfeito e moderno, mas sim que era um herói de luta e que resistiu bravamente à escravidão, inclusive montando uma organização que conseguiu suportar diversas invasões de tropas portuguesas. Assim como exageram em questões negativas, também tivemos escritores que puxaram ele muito para o lado que era conveniente para quem estava escrevendo a obra. Existem teorias de que Zumbi dos Palmares montou uma organização quase que socialista, assim como também existe uma tese de que Zumbi dos Palmares, na verdade, era um homossexual, foi um dos primeiros heróis LGBTs no Brasil. Como disse, não existe nenhuma prova documental sobre isso, assim como também não existe prova de que Zumbi dos Palmares havia sido casado com Dandara e que teve filhos. Não existem registros sobre essa parte da vida de Zumbi dos Palmares. Então tudo passa por especulação ou, muitas das vezes, fantasias em torno do personagem. Mas agora, entrando na parte documental, Zumbi era o líder do Quilombo dos Palmares. Quilombo, como você já deve saber, trata-se de um esconderijo na mata e como o Brasil foi o país que mais recebeu africanos para serem escravizados, era também recheado de quilombos pelo nosso território. Só que nenhum ganhou a dimensão, seja por repercussão, tamanho ou duração, que o Quilombo dos Palmares. Afinal, eles chegaram a receber mais de 20 mil pessoas que fugiram da escravidão e suportou mais de 30 anos de expedições punitivas de tropas portuguesas. O Quilombo tinha como líder Ganga Zumba que, em 1678, foi encontrar o governador de Pernambuco. Essa parte está documentada. O que não se tem provas é que tipo de acordo Ganga Zumba fez com o governador de Pernambuco, embora a tese mais levantada é de que ele havia feito um acordo no qual quem nasceu no Quilombo dos Palmares seria livre, mas quem fugiu teria que voltar a ser escravo. O que se sabe é que, logo em seguida, Ganga Zumba morreu no Quilombo dos Palmares e, novamente, a forma que isso ocorreu não passa de mero palpite. Com a morte de Ganga Zumba, Zumbi, que era seu sobrinho e, portanto, também pertencia à linhagem de uma família real do Congo, assume o Quilombo dos Palmares em 1680 e mantém firme até 1694, quando ainda não resiste às tropas portuguesas. Zumbi acabou capturado e morto em 20 de novembro de 1695, decapitado e exposto em praça pública com os gezeres, para satisfazer os ofendidos e justamente queixosos e para atemorizar os negros que achavam que ele era imortal. Este texto, colocado pelos portugueses para comemorar a morte de Zumbi dos Palmares, mostra a sua real importância de um homem negro, oprimido, que se revoltou contra os poderosos, colocou medo nos mesmos e triunfou por muitos anos. Um personagem desse tipo, obviamente, será acertado de ataques de uma sociedade que não está acostumada a ver estes rostos em destaque. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, continuem acompanhando, que tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu! Tchau!